Música E o seu aniversário, um aplauso de... E o seu aniversário, um aplauso de... Música E o seu aniversário, um aplauso de... E o seu aniversário, um aplauso de... É sua, Antônio! É sua, Antônio! É sua, Antônio! Agora eu tô, obrigado! A minha cara pode ir. Calma, Miguel, calma, estabiliza, proteja, 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 segura, calma, segura, calma. Olá, todo mundo. Aplausos